Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no ar Hoje o programa está espetacular, tem um grande amigo aqui, canta, é dublador, canta em filme O cara é muito bom e está com uma música que lançou que todo mundo nas redes sociais cantou a música dele E todo mundo saia postando, aí eu gravei e mostrei para minha esposa Cuida dos meus... Ela falou, não, não posta não, senão vai estragar a música Mas você vai conhecer, pela música que eu cantei você já deve saber quem é Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo Tudo bem, Pastor Ronaldo? Tudo bem, André Como é que está aí a movimentação na Central de Semeadores, meu amigo? André, eu queria registrar a participação da Elizabeth Rosa de João Pessoa, Paraíba Assistindo a Boas Novas ali, já canal digital também, coisa boa, né? E o Antônio Márcio de Vicente Pires, Distrito Federal, da comunidade Sara Nossa Terra Ele participa com a gente, está ligadinho na programação da Boas Novas E a programação da Boas Novas tem sido de grande edificação para a vida espiritual Do Antônio Márcio, da Elizabeth Rosa, assim como dos milhares de telespectadores ao redor do Brasil Por isso que nós estamos alegres, comemorando os 25 anos da Boas Novas nesse mês de março Desafiando o nosso telespectador a semear na Boas Novas E quem já semeia, fazer uma oferta especial a partir de 50 reais Para a gente enviar o livro da história da Boas Novas Para você conhecer ainda mais esse projeto Divulgar cada vez mais, se envolver cada vez, tá bom? Então vem semear, os nossos contatos passam aí no vídeo durante todo o programa Enquanto você aí, abençoado pelo programa, pelo conteúdo do programa Você vai abençoando a Boas Novas também, orando e ofertando para essa obra de fé André, estamos aqui, André, guardando a participação do pessoal Você viu que eu já cantei, tá na hora de você cantar agora Para a gente fazer aquele duelo aqui O duelo, é Você gosta de alguma música da Arpa Cristã? Música da Arpa Cristã? O hino 15 é muito bom, né André? Quando a gente sai para evangelizar, é hoje que a gente já canta Ele não fala o nome, ele já fala o número do hino É isso aí Como se todos fossem sabendo Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Essa música tá sabe aonde? Tá no Missão Arpa, pastor Ronaldo Olha aí A Boas Novas, ela produziu uma, fez uma produção musical infantil Para que as crianças aprendam esse tesouro eterno que é a Arpa Cristã Que nós devemos perpetuar e continuar cantando E se você tem um filho, um neto, uma criança Coloque para eles sentarem na frente da televisão Ou do celular, ou do iPad, do tablet, onde for E coloque Missão Arpa Está disponível em todas as plataformas digitais Principalmente no YouTube, gratuitamente Você clica em Missão Arpa É um filme de uma hora de duração Mas também tem 10 músicas da Arpa Cristã E o filme fala um pouco da origem de cada uma dessas músicas Veja só o clipe dessa produção Encontramos Meu Deus, ela mesma E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão E completar esse queiro da cabeça inteiro Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada Então, aí vamos nós Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo Nesse grande dia Vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Assim como nós agora, nesse tempo difícil Temos a mesma missão Temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do Evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações UÉ非常am E também É终, você está vencendo Eu sou eu Eu fui Vou mas Eu vou eu Eu T Open Eu Tigo Tento Tento Tím Podemos fazer de novo? Please! Já está no ar em todas as plataformas digitais, gratuitamente para você curtir com o seu filho. Coloca ele na frente que você vai ver como ele vai saber tudo automático e ele vai aprender os hinos da harpa e também a origem de cada um. E eu sei que você que também assistiu, papai e vovô que está me assistindo, gostou muito um pouco dessa sonoridade dos hinos da harpa e outros ritmos. Você também vai gostar muito. E às vezes até aprender as letras que são difíceis e tudo, você vai decorar todas as estrofes e o couro e por aí vai, tá bom? E antes de eu ir para o intervalo, só fazer um convite para você no próximo dia 4 de março, às 10 horas da manhã, no Centro de Convenções da Assembleia de Deus, no histórico Templo da Assembleia de Deus, do Campo de São Cristóvão 338, teremos um grande culto às 10 horas da manhã, tá bom? Dia 4, no domingo, às 10 horas da manhã, você é o nosso convidado. Eu vou para o rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Eu tenho alegria muito grande de receber aqui um amigo, já veio algumas vezes aqui no Boas Novas no ar, mas toda vez que ele tem algo novo e tudo, eu também chamo aqui para a gente bater um papo e cantar muito, estou falando do cantor Jairo Bonfim. Jairo, meu amigão, cara, satisfação muito, bota você de novo, sempre estilosão, sempre boné, chapéu e óculos, fica com esse óculos aí, não tira não, na próxima eu coloco óculos também, meu amigão. Tem gente que tem o charme natural, né? Não precisa do óculos, estou ligado, estou entendendo, obrigado, meu amigo, valeu, que bom te ter aqui, cara. E ainda mais com o projeto, com músicas novas. É verdade. Deixa eu até iniciar, deixa eu mostrar logo esse CD aqui, olha, Amanhecer, do Jairo Bonfim, ele foi lançado... Acabou de chegar agora. Hoje. Aqui com a gente, aqui, ó. Jairo, me fala uma coisa aqui, eu sempre, assim, e eu tenho dúvida, cada CD traz um, às vezes, reflexo da vida, do momento que você está. Esse é o momento de amanhecer para você, as músicas fazem muito parte mesmo do que você vive agora, é muito seu? Sim, sim. Ou não, André, às vezes é desconexo, é o que Deus dá, não tem nada na minha vida. Não, esse, por que pareça, foi o único que teve muito a ver com você. É, porque geralmente nos CDs a gente vai colocando música, vai escolhendo repertório, e no final a gente escolhe uma música, ou então alguma coisa que, por exemplo, o CD passado foi Confiança. Não tinha nenhuma música com o título Confiança. Entendi. Então, mas todas, observei que todas falavam mais ou menos sobre isso, Confio em Ti, Continuo Confiando, não sei o quê. É difícil dar um nome, assim, às vezes... É? Porque às vezes... Tudo é difícil no CD. Não, é. A pessoa pega a faixa, assim, ah, esse aqui é de trabalho, então às vezes o nome de CD tem a ver. Às vezes não funciona, às vezes não funciona, você fala, essa é a música de trabalho, esse é o título, aí o estoura é outra música. É assim mesmo. Acontece. Aconteceu muito com você isso de, essa música que é demais, não sei o quê, aí às vezes uma que tu nem imaginava, aí que todo mundo... É, quando começa a tocar no violão antes de fazer a produção, é essa que vai ser a música, aí depois quando é feito o arranjo, outra ressalta, outra já dá um salto maior, e eu disse, assim, você vai mente. Mas esse CD não, esse CD não fui colocando músicas assim pra escolher, depois é mesmo. Eu fui colhendo realmente canções que viessem falar sobre isso, sobre o choro durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer, a pessoa não desmorecer, confiar em Deus que ele tá ali, ele tá presente, o amanhecer vai acontecer e foi por aí. Mas pra juntar, tu compõe muitas coisas ou tu pega muito repertório? Componho. Esse aqui, claro que, quando a gente fala de plataforma digital, muda um pouco esse negócio de 10, é um pouco aleatório, mas esse tá com 13, e eu imagino que você deve receber música no zap, na internet, todo mundo manda pra... E esse é o meu programa. Tu recebe muita música de gente assim na internet? Recebo, eu coloco, inclusive... Tu gosta, tu ouve tudo que tu manda pra você? Inclusive eu gravo músicas, por exemplo, do CD, já tem dois CDs atrás do mestre, do CD Eu Clamei, que eu não conheço o compositor até hoje, pessoalmente. Ele mandou na internet, tu gostou, depois fez os acertos e tu gravou. É, eu tô pra conhecê-lo, mas até hoje eu não conheci, e tem muita gente que não faz isso, né? Fala, não, não, quem compôs? Fulano, então vai gravar. Então eu não tenho esse negócio. É tipo você chega numa loja de marca, você só compra a roupa pela marca, eu já só compro pelo que eu gosto. Não tem negócio de marca, é tipo, o camarada compôs uma música que falou meu coração, gostei. Pros compositores que estão nos assistindo, pro Jairo gostar de uma música, porque sabe, tem música que o cara tem que ouvir 3, 4 vezes pra ele entrar, às vezes, e aí também não sai. Mas pra você escolher uma, assim, na primeira, de primeira, tu ganhou meu coração. É, tem música de primeira ganha, tem música que demora um pouquinho a ganhar, mas isso aí também é diferente. Isso aí sou eu, né? Às vezes a música que eu ganho de primeira, quando alguma coisa tá empolgado pra alguém, eu falo assim, é, Jairo, não sei não. E a música que eu não gosto de primeira, e aquela que eu não gosto de primeira, eu canto assim, canto de novo isso aí, rapaz, quer dizer, os gostos se variam, é muito difícil. Tu acompanha com o violão? Compõe. Com o instrumento? Eu componho. E começa dedilhando e tudo? Sim, eu começo primeiro falando inglês falso, né? É, inglês falso. É, por exemplo. É. Que porra. I'm not a tear alone, I'm fly alone. Você faz? I'm not a tear down real time. Tu faz a primeira melodia, geralmente. Aí você não sai uma palavra assim, ó. Butterfly, do deep. Butterfly. Do quere, do fly away. Fly away. Tem muito fly aí, rapaz. Tudo bom nas músicas. Fly away é o que mais sai. Tu faz, geralmente, melodia primeiro e depois, essa melodia, eu tenho que colocar letra nisso aqui. Grava a melodia, gravei, pra não esquecer, porque às vezes eu esqueço. Às vezes tu começa a ouvir uma letra, então eu falei, opa, é pra aquela melodia. Ou eu tô na igreja, ou eu ouço uma pregação, rapaz. Olha aquela melodia ali, hein? Da próxima vez sai um CD do Jairo, tipo assim, vou voar. Falei, rapaz, ele compõe muito com fly, 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 porque é muito fly. Muita gente voando nisso tudo. Muita gente faz isso. Inclusive, até o Kleber, um tempo atrás, eu vou fazer um back vocal pra ele, que a gente chegou lá pra fazer um back vocal no disco já. Arranjo, tudo pronto. Ele falou, gente, olha essa música aqui, a gente vai fazer só uma Kiusa. Kiusa, pra quem não sabe, é o... Kiusa? É, Kiusa. Não, mas esse é o nome que todos os músicos sabem ou o nome... O nome pra gente, que é o nome é Bo Kiusa. Bo Kiusi. Ok. Aí a gente fala Kiusa. Aí a gente, vamos fazendo Kiusa aqui, porque eu não tenho letra ainda pra essa música. Então, tava no CD já com o arranjo tudo pronto, mas ele ainda tava, tchá, do Naro Iro. Tava assim ainda, ainda ia entrar a letra. A gente não pôde cantar alguma coisa com ele, teve que fazer só a Kiusa, porque ele ainda ia colocar a letra. Ah, ressacional. Ela falou, não, preciso gravar essa melodia. Quando Cuida dos Meus, não sei se tu... Desse aqui, qual tu falou assim? Essa música eu acho que ressalta. Cuida dos Meus era uma delas? Era. Era. Quando eu ouvi, eu falei... Quando ela saiu, eu comecei a ver primeiro várias pessoas, aí também eu te sigo nas redes sociais, você cantou, aí daqui todo mundo saiu. Sério, eu gravei um, falei, amor, olha aqui. Poxa, por que não postou? Não, não, aí o pessoal ia parar de ouvir a tua música. Nada, eu vi você cantando com a do Porto aqui e arrebentando. Essa música é sensacional, ela é linda essa música. E ela trouxe uma coisa muito legal de você, pai, filho, subir, você fez... O videoclipo ficou muito legal. Foi, foi, foi. Foi muito dentro de casa, né? Isso, porque quem são os meus? Às vezes a gente tá pensando assim, sai alguém de casa, um filho... Meu filho ainda tem 15 anos ainda, ele não anda muito sozinho ainda não. Mas quando começar a sair mesmo assim, tudo que a gente queria na vida tem um... Já viu aqueles filmes que o cara é meio psicopata às vezes, né? O cara tem um quarto com vários monitores e ele vai controlando a vida de muita gente pelo que ele monitou. A gente queria ter um desse em casa, pra gente dar uma olhada na vida do filho. Pra filha de 15 anos então? É, filha então, a minha tem 5 anos ainda. 10 anos ainda, na verdade. Aí quer dizer, pum, aí... Ah, não sei o que, fulano de tal. A gente não tem isso, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar assim, ô, protege. Vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar o lírico da música e eu quero fazer ela também aqui ao vivo. Já que eu não fiz na rede social, vou fazer pra todo o Brasil aqui. Vamos ver o lírico aqui da música Cuida dos Meus, veja só. Cuida dos Meus, como fez com Abraão no alto Moriá Cuida dos Meus, Deus, guarda os meus Faça igual Deus, como em Sodoma e como o Haló venho a guardar Cuida dos Meus, guarda os meus Eu vou me ajoelhar pra uma oração E nela vou fazer só um pedido Cuida dos Meus, Deus, guarda os meus E guardando o decorrer do dia a dia Pra livrar nas sujas mãos que vem do homem mau Filho do meu Deus, filho do meu Deus, livra os meus Faça igual Deus, guarda os meus Faça igual Deus Esse igual acabou comigo Eu sou daquele que a veia vem aparecendo assim Estourando Essa música é maravilhosa Quando tu jogou ela E muita gente, muita gente te mandou Mas eu não esperava que a gravadora fosse Não, não, não São dois compositores que também não conheço pessoalmente Mandaram pra ti a Murilo Que legal isso, cara Mandem música pro Jário Deixa eu ir pra um rápido intervalo Tá bom Na volta É nesse que tem a participação também com o Álvaro? É, nesse você lê Meu Deus Jário e Álvaro, Tito juntos Imagina Já gravamos uma live já, tá lindo Imagina o vocal envolvido nisso tudo Vou pra um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto Eu erro És perfeito Eu mudo Não mudas Eu passo Permaneces Pereço Tu és imortal Sou um milagre És a cura Sou amado És o próprio amor Sou filho És o pai Que jamais Me abandonou Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Eu não me canso de adorar Eu não me canso de cantar Tu és fiel Tu és fiel Não me canso de adorar Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Eu tava até falando nisso, da questão de roquidão, mas quando tu canta, tu imposta e tudo, tu era muito roco. Era pequeno e tu fez uma cirurgia mesmo. Eu operei as amígdalas, tirei aquelas amígdalas que foram bem inflamadas, ocasionando a roquidão o tempo todo. E quando eu operei, a minha mãe já começou a cantar comigo, ela fazia uma rádio em casa. Aí mesmo, brincava de rádio e na hora da música tu entrava. Não pregava, tu cantava, não sei o que. Aí eu comecei cantando ali com a minha irmã. Pra coisa de crente mesmo, né? Eu pregava de criança mesmo, brincava, tem fotos eu acho, minha mãe, de culto mesmo. De bíblia e tudo. Aí vai crescendo, vai ficando um pouco, até malicioso, né? Brinca de endemoniado. Falei, vamos parar com isso. Mas a gente brincava de igreja direto. Tu era rádio já e cantava. Eu pregava, às vezes, eu era o capiroto. Eu cheguei a pregar também, quando eu era pequeno, eu pregava em congressos também, tudo. Só que teve uma época, teve um dia que eu, aquele negócio que eu jogava bola de gude demais, soltava pipa demais, não estudei bem pra aquela mensagem. Aí eu passei aquela vergonha que eu não sei se todos os pregadores passaram, de estar começando a... Tinha um pastor que me treinava e tudo. Fazia os boços e tal, o Gessé, o pastor Gessé fazia os boços e tal, e tal, e tal. Treinava. Só que teve esse dia que eu falei, não, não, agora já tá rolando já, não sei o quê. E na hora, deu um branco. E eu tive que descer, eu tive que passar pela vergonha de estar com o microfone na mão. Criança, claro. O microfone é assim, aí dá aquele branco, aí o pastor... Aí, tá bom, meu filho, tá bom, tá bom. Aí eu desci chorando, foi horrível aquilo. Não, mas... Pra pregador, vai até, acho que amanhã e tudo, eu vou conversar com o pastor Lauri, depois tu conversa com ele, o grande pregador da palavra. Tu chama um hino, mil glórias, assim, o cara vai cantando mil glórias, aí dá tempo de você ler um versículo bíblico, lembrar de esboço e tudo. Sabe, do pregador, o cara foi e deu um branco nele. Aí, agora, o que eu vou pregar? Ele chegou, irmãos, eu quero pregar sobre a história de Abraão, quantos conhecem? Aí todo mundo levanta a mão, olha, já que os irmãos conhecem, eu não preciso pregar. Pegou e foi embora. Aí a pessoa, não, volta lá, volta lá, rapaz, não sei o que pra pregar. Olha, irmão, vou novamente pregar aqui a história de Abraão. Quantos irmãos conhecem? Aí, já que ele foi embora, a pessoa ficou meio, então ninguém vai levantar, né? Quantos irmãos conhecem? Ninguém levantou, olha, os irmãos não têm entendimento da Bíblia, então não adianta nem eu pregar, se ninguém conhece nem Abraão, vai conhecer o resto. Aí ele foi embora, volta aí. Aí a galera ficou assim naquele, a gente levanta, não levanta, tudo ali. Mais uma vez, eu quero pregar sobre a história de Abraão, quantos irmãos conhecem? Aí ficou aquela, metade da igreja levantou, metade não, olha. A metade que sabe, conta pra metade que não sabe e vou acabar por aqui. Meu Deus! Da próxima, irmão, mas agora você conta, agora tem mensagem vindo aí direto. Eu preguei, mas é engraçado que ainda rola aquela lembrança. É mesmo? Pregação dá forma da regra sempre, até de grandes pregadores. Jairo, aí quando eu pergunto, cadê o pregador? Eu tô ministrando, tô cantando, cadê o mensageiro? Aí o pastor fala assim, aí eu tô entendendo, eu começo a entender que não tem pregador, acho que vou ter que ir até o pregador não ver. Aí eu fico tranquilo, agora quando eu falo assim, Jairo Bonfim, é o cantor e pregador da noite aí, já dá ruim esse nome, entendeu? Mensageiro da noite, dá muito ruim pra mim. E, Jairo, me fala um pouco do... Você com o Álvaro Tito, vocês já gravaram coisas antes? Ele é um, em termos de vocal, que é uma pegada muito sua no cristal. Ele é um cara que inventou um pouco disso, né? Ele fazia isso, ele fazia essas coisas que tu viu aqui, até todos os cantores fazendo, a maioria dos cantores... Que usam, não, não, que usam é outra coisa. Não, é, melismas. Melismas, é isso mesmo. Você vê que eu nem usei muito hoje, porque quando eu tô rouco eu não uso muito não, eu fico mais retinho. Mas ele usava umas coisas assim, bem loucas, numa época que todo mundo até achava que era palhaçada. Entendi. Eu era muito pequeno na época, eu lembro que eu vi alguns líderes falando assim, ah, não, não traga aqui não, porque é uma palhaçada. Eu ia fazendo aquelas palhaçadas, aqueles negócios lá, que, pô, pra que aquilo, pra que isso, não sei o quê. E hoje todo mundo faz. Quer dizer, ele prevaleceu, ele vem fazendo... naquele tempo que ninguém fazia, o camarada veio. Então, pô, é mestre, é mestre. Tá aqui, tá aqui nesse... Qual é a música que vocês cantam juntos? A música é Pela Manhã. Pela Manhã? É. Faz, tem só o corinho. Não sei se eu vou ter... Ela vem gravar, peraí. É falsete, mas eu não vou fazer isso, não. Não, deixa que eu faço, falsete. Ela tem uma letrinha, ó. Ela tem uma letra, ó. Essa é minha, minha, de um parceiro do Luiz Moreira. Nem sempre há motivos pra sorrir. Nem esperança no que há de fim. Mas o nó na garganta não pode calar A voz da fé mal. Por mais que seja longo dia mal Eu sei que esse não é um final Pois quem escreve minha história Já provou me amar Mesmo o seu chorar Ao anoitecer Sei que comigo Meu Deus está Boa em cima! Ao amanhecer A alegria vem Pois sua luz Brilhará Já está tudo em plataforma Todo mundo pode ouvir Conhecer tudo Pode ouvir tudo Trabalho todo Amanhecido na plataforma Playlist essa Também vai entrar Ajuda com Cuida dos Meus Pronto, não faço mais Meu amigo, obrigado Eu ia embora Se deixar eu canto Cuida dos Meus Eu quero ver essa gravação Faz lá Vamos mandar Vamos mandar Mas aí tu vai perder seguidores Não, duvido Obrigado pela tua presença Obrigado pela tua presença Prazer meu Poxa, sempre alegria Quando tiver coisa nova Tudo, tu vem aqui Vai ser um prazer sempre Vou trazer tu e o Tito aqui O Álvaro aqui junto Pra gente fazer uma voz junto E brincar e fazer melismas Já é, já é Deixa eu ver isso aí Amigão, muito obrigado Pra sua audiência Deixa eu ver isso aí Até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau Cara, essa música é boa Tchau, tchau